Boa noite, exclusivo no Câmera Record de hoje, mais um capítulo do caso Marthus Mellen. Em nova entrevista exclusiva, o diretor faz importantes revelações sobre as acusações de assédio e importunação sexual que sofreu de oito atrizes com as quais trabalhava. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Um dos maiores humoristas do país é envolvido em um escândalo de assédio sexual. Abril de 2017, uma noite regada a bebidas e diversão é a origem de uma grave acusação. Vamos o início, essa festa aconteceu, houve essa comemoração. Assim são descritos os acontecimentos dessa festa. Encerrado o programa, começou um karaokê. No descerto palco do bar, o pessoal se revezava cantando hits populares, como Evidências, Sucesso com a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó e Menina Veneno do cantor Pop Hit. A certa altura, aquela brisa subiu ao palco, com outras colegas da equipe. E Marthus Mellen juntou-se ao grupo e se posicionou ao lado da atriz. Cantaram uma música. Ela dançava e tentava se esquivar do contato físico com ele, tentando parecer natural. Ele forçava o contato, corpo a corpo. Quando estavam na segunda música, num lance rápido, ele puxou a cabeça da atriz em sua direção e tentou beijá-la. Ela conseguiu se desenciliar e deixou o palco acompanhada da atriz Débora Lam. A comemoração continuava animada, quando Calabresa resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um lavabo com espelho e não fica à vista de quem está no salão. Ao sair, a atriz deu de cara com Mellen, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu a Mellen que a deixasse passar, em vão. Com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa acerrou os lábios e virou o pescoço, mas Mellen conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no pênis de Mellen. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Essa é uma descrição de um assediador. Você conhece isso? Não. Isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, Cabrini, a festa teria acabado. Acabava a festa. O que existe de verdade nessa descrição dos fatos? Não, existe. A gente brincou, todo mundo brincou no palco, até aí tudo bem. Agora, depois disso aí, do banheiro, isso nunca aconteceu. O banheiro, ele dá de frente para a pista de dança. Primeiro, qualquer coisa que acontecesse ali seria vista da pista de dança. Segundo, se eu fizesse isso aí, se eu fizesse isso aí, a festa tinha acabado. O que você fez exatamente? Uma pessoa sai correndo, só para terminar, uma pessoa sai correndo chorando. É acolhida por dois atores, tá? Que oferecem um copo d'água. A festa teria acabado. Se você olhar o grupo do Zorra no dia seguinte, o grupo dos atores, no dia seguinte, todos estão apenas comemorando o que aconteceu na festa. Inclusive a Dani. Nós, eu e Dani, trocamos mensagens no dia seguinte da festa. No dia seguinte. Não teve nenhum constrangimento entre nós. A descrição da contra que você teria tirado os seus órgãos genitais e teria encostado nela. Isso aconteceu? Não aconteceu. Aliás, por essa descrição, não sei nem quantos braços eu tenho, porque eu segurei os dois braços dela, abri o zíper, tirei a calça, bati com a cabeça. Essa descrição é um delírio. É uma coisa absurda. Ou de alguém que quer muito me prejudicar, ou de alguém que inventou isso para encorpar uma narrativa de assédio. Porque isso aí nunca aconteceu. Eu falei com a Dani Calabresa, trocamos mensagens no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nos anos seguintes, sem nenhum constrangimento sobre essa situação. A festa e o suposto assédio ocorreram em 2017. Mas nos meses seguintes, a relação de afeto entre os dois continua. É o que se sugere. Em 31 de dezembro de 2018, a atriz envia mensagens de Ano Novo a Marcius Mellen. Feliz Ano Novo, ciborguinho amado. Você desenvolveu algum tipo de obsessão em relação a Dani Calabresa e usou o seu poder para dar vazão às suas vontades? Claro que não. Novembro de 2020, a denúncia de assédio envolvendo Marcius Mellen, estampas jornais de todo o país. O humorista é cancelado na internet. Ataques virtuais. A pressão externa atinge em cheio a vida profissional do ator e diretor. Ele é afastado das funções e, meses depois, demitido. Eu estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para conseguir vantagens sexuais em relação aos seus comandados? Nunca. Nunca usei do meu poder para assediar ninguém nem para obter vantagem nenhuma. 17 de dezembro de 2020. Meu primeiro encontro com o ex-diretor de TV. Marcius está disposto a tentar provar sua inocência. Vamos, seu pai, você tentou agarrá-la a saída do banheiro? Eu não tentei agarrar Dani Calabresa em momento nenhum. Junho de 2022. Diálogos secretos vêm à tona. Adorei toda a maluquice da festa de ontem. O que você não lembrar, eu te conto. Beijo, Marcius. O que não é nada frio. São trocas e mensagens que sugerem afeto. Intimidade. Nos diálogos secretos, uma outra vítima diz que sonhou com Mellen. Um abraço longo e quente. E pergunta, o jogo está virando? Em 20 de julho de 2018, uma das enunciantes envia a seguinte mensagem ao ator. Vem na nossa reunião, mas chega pelado. Na época em que as acusações foram reveladas, Dani Calabresa fez um post onde dizia, Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas para recuperar minha saúde, precisei me defender. E acrescenta, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Dani compartilhou notícias e postagens em redes sociais que acusam Marcius de plagiar o projeto de sua autoria na criação de um novo programa. Para a defesa do humorista, esta briga foi o que motivou as enúncias de assédio da atriz. Você está tentando explicar que ela se vingou de você? Isso foi uma vingança. Por que ela faria isso? Eu gostaria muito que ela respondesse por que ela foi tão longe. Qual a sua interpretação? A minha interpretação é, contrariada porque ela saiu deste programa e porque ela não fez o programa que ela queria, ela iniciou um processo de vingança contra mim, inclusive com acusações sobre uma festa de dois anos antes. Mas ela não é a única que te acusa. Sim, a doutora Maíra Cota fala em outras pessoas, mas a doutora Maíra Cota nunca prova as coisas que ela fala. No início das investigações, a advogada das vítimas, Maíra Cota, comentou as denúncias. Olha, a gente está falando de mais de 10 anos de abusos morais e sexuais. Ele praticamente tenta desvalorizar essa denúncia. Como é que a senhora recebe isso? Olha, eu recebo de uma maneira triste, mas não surpresa. Eu acho que é a tática mais antiga entre os assediadores de tentar desacreditar, reduzir e diminuir a dor das vítimas. Agora, revelações fundamentais do caso. É o meu segundo encontro com Marcius Mellen. Estamos novamente no Rio de Janeiro. São seis e meia da tarde de sexta-feira. Eu estou à espera de Marcius Mellen. Vai ser a nossa segunda entrevista em dois anos. Esperamos revelações importantes. Boa tarde, Marcius. Bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Não sei se você se dá conta, mas vai ser a nossa segunda entrevista em dois anos. Segunda entrevista em dois anos. Eu não falo com ninguém em dois anos. Como é que você está nesse momento para a nossa segunda entrevista? É difícil explicar isso rapidamente. É um pesadelo. Eu continuo vivendo um pesadelo à espera de justiça. Mas é um momento importante para você em tudo isso. O que tem acontecido nesses dois anos é que muita gente já acordou para o que realmente está acontecendo. É o que você sente? É o que eu sinto. Sinto nas ruas, sinto por aí, sinto dos colegas. Então eu sinto que hoje já existe. E por isso a gente volta a conversar. Já existe na opinião pública, sobretudo, um sentimento de que o que aconteceu comigo é uma grande justiça. Para você, isso está perto do desfecho? É tudo o que eu espero. Se está perto ou se está longe, é difícil saber. Porque eu não esperava que isso demorasse dois anos, por exemplo, e ainda não tivesse uma solução. Mas eu estou trabalhando a minha paciência, trabalhando a minha calma. E trabalhando todo dia para que a verdade apareça. Defina a sua vida nesse momento. Parada. Minha vida está parada totalmente em função de uma resposta da justiça. Qual a pior parte? A pior parte para mim é tudo o que minhas filhas passam. O que minhas mulheres passam. Tipo o quê? O que minha família passa. Há todo o sofrimento, elas já entendem. Quando tudo isso começou, elas tinham 10 anos. Hoje elas têm 13 anos. Cite um episódio. Bullying na escola. Coleguinha olhando para minha filha e dizendo que o pai dela é um assediador. Você é um assediador? Não. Nem de perto. Vamos começar a nossa segunda entrevista? Vamos. A sua vó. Tivemos acesso ao processo que só na área criminal tem mais de 1.200 páginas e correm segredo de justiça. Por isso, não divulgaremos os nomes dos envolvidos. Márcio, nós tivemos acesso aos dois processos. Um da área civil, outro da área criminal. Nós vamos comentar parte desse processo contigo. É preciso lembrar, nesse início da nossa entrevista, que não foi por seu intermédio. Mas você aceita que a gente comente alguns trechos que a gente considera importantes para a elucidação do caso? Eu não posso comentar aspectos específicos de cada processo, porque está em sigilo judicial. Mas, assim, em tese sobre as coisas, sobre o que eu vivi, eu posso falar. O que eu puder falar, eu vou falar. Na nossa primeira entrevista, você só tinha conhecimento da Dani Calabresa. O nome dela é que tinha aparecido. Sim, é verdade. Dois anos atrás, eu não tinha noção de quem estava me acusando e do que estava me acusando. Logo depois da nossa entrevista, eu judicializo a questão, eu levo isso para a justiça, eu processo a Dani Calabresa, eu processo a advogada da Dani Calabresa na UAB, e, em seguida, elas acabam sendo forçadas a irem à ouvidoria do Ministério Público, e aí eu tomo ciência de quem são essas mulheres. Isso faz toda a diferença? Toda a diferença. Agora eu posso me defender. Por isso que eu levei o caso para a justiça, o que já é uma coisa totalmente invertida em relação a qualquer outro caso. As oito supostas vítimas sustentam que muitas delas não se conheciam e que uma só soube que a outra era vítima em agosto de 2021. No mesmo processo, a Defesa de Mellen desmonta essa tese, apresentando provas como fotos em redes sociais das acusadoras viajando juntas. E em seu depoimento, a própria Dani Calabresa admite que havia um grupo de WhatsApp onde as acusadoras discutiam como atuar em sintonia no caso. Primeiro ponto importante. Nos autos, as mulheres afirmam que não se conheciam. Afinal, essas mulheres que te acusam se conheciam ou não? Qual é o seu lado na história? É óbvio que essas mulheres se conheciam. Por que óbvio? Porque eram todas do mesmo núcleo. Elas trabalhavam juntas. Óbvio que elas se conheciam. Mas mais do que isso, existe uma narrativa que uma sequer sabia que a outra era vítima. E isso é absolutamente impossível. Como é que você desmonta esse raciocínio? Vamos falar em tese, tá? Eu e você trabalhamos no mesmo ambiente. Nós dois. E nós resolvemos processar o nosso chefe. Por qualquer razão. Aí nós dois montamos um grupo de WhatsApp. E passamos um ano discutindo como a gente vai, o que a gente vai dizer e como a gente vai processar nosso chefe. Depois de um ano, isso já na justiça, fica muito claro na justiça que nós combinamos versões. Porque o nosso discurso está muito parecido. E qual seria a vantagem que elas teriam disso? Estabelecer um padrão sobre mim. Só que na tentativa de mentir para estabelecer um padrão sobre mim, de fazer sempre as mesmas coisas e agir do mesmo jeito, ficou claro que havia uma combinação de versões. Que é a desmontada. E quando essa combinação é desmontada, elas diziam o quê? Não, a gente não combinou. A gente nem se conhecia. Você conhece essas oito pessoas? Claro, conheço. Qual a sua relação com essas oito pessoas, essas oito mulheres que te acusam? Elas trabalhavam comigo. Essas pessoas que te acusam, se beneficiariam profissionalmente com essas acusações? Não tenho dúvida. De que forma? Beneficiariam e se beneficiaram. De que forma? Em tese? Das mais diversas formas. Site, por favor. Mantendo seus vínculos, ganhando o que queriam ganhar e eu não dei. Das mais diversas formas. Haveria nisso tudo também algum tipo de proveito profissional, alguma vantagem profissional, quando elas decidem fazer isso contra você? O que eu posso dizer é que isso é uma junção de vinganças. Agora, as motivações de cada uma não cabe a mim dizer. São mensagens de texto trocadas entre Márcio Schmelen e as supostas vítimas. Surgem também depoimentos inéditos de importantes personagens. Elementos que, segundo o ator, desmontam a narrativa de assédio sexual. Uma reviravolta nessa história. Você sente esse caso tendo uma reviravolta? Eu sinto com certeza que, de dois anos para cá, quando a gente conversou a primeira vez, a opinião pública acordou bastante para o que está acontecendo. E olha que elas não viram nada ainda. De que aspecto você se refere? De todo tipo. De vingança pessoal, passional, profissional. Tem de tudo. Agora, o que eu posso dizer é que essa história será contada nome por nome, fato por fato. O que liga cada pessoa. Como cada pessoa agiu. Onde eu estava. O que eu estava fazendo. Com meus erros também. Uma das testemunhas é uma amiga de Dani Calabresa. A principal acusadora. Em depoimento à justiça, ela conta que as duas vão juntas à festa, que deu origem a toda a denúncia. De acordo com Mellen, ele trocava beijos com o amorista quando Dani puxa a amiga para se juntar e formar um trio. A amiga confirma ter beijado o ator e diz não ter presenciado nada de impróprio entre Dani e Mellen durante a festa. Na primeira entrevista, quando eu te perguntei sobre os acontecimentos dessa festa, e essa festa é chave para a compreensão de todo o processo, você disse que não poderia fazer revelações naquele momento. Você se recorda disso? Me recordo. Você se recorda dessa resposta? Me recordo. O que você fez exatamente? O que aconteceu entre mim e Dani Calabresa naquela festa, eu só falo na justiça. Quero saber o que aconteceu nessa festa. Tudo que aconteceu nessa festa foi absolutamente consensual. E hoje eu posso dizer que nos relacionamos nessa festa, eu, Dani Calabresa e uma amiga de Dani Calabresa. E eu não podia te dizer isso na época. De que forma? Beijos. Consensuais, absolutamente consensuais. Nós nos divertimos muito naquela festa. E que todo mundo saiu dali muito feliz. E que continuamos nos falando no dia seguinte, e nos outros dias, e na semana seguinte, e no mês seguinte, e nos anos seguintes. Pessoas que sabiam dessa relação a três na festa? Que sabiam dessa relação a três na festa. Tem depoimentos claros ali. Na época você não falava dessa terceira pessoa? Não podia. Não podia falar dessa terceira pessoa. Por que você não falava dela? Porque eu tinha absoluta convicção que eu não poderia falar dessa terceira pessoa. Porque eu tinha certeza que quando Dani Calabresa fosse narrar o que aconteceu naquela festa, essa pessoa jamais poderia aparecer. E você tinha uma testemunha muito importante. E você teria facilmente desmontado o raciocínio dela se você tivesse falado dessa testemunha. Na época? Sim. Sim. E por que você não fez isso? Porque eu precisava que ela fosse à justiça mentir. Qual a importância dessa terceira pessoa, da presença dela nessa festa? Ela é tão fundamental para o esclarecimento que quem convocou, apesar dela ser amiga da Dani, quem convocou ela para a justiça fui eu. Quem chamou ela na justiça para dizer o que tinha acontecido naquela noite, não foi amiga dela, fui eu. Em algum momento você teve um comportamento abusivo nessa festa? Com Dani Calabresa jamais, nem com ela nem com ninguém. Nem nessa festa, nem fora da festa. Que erros você pode ter cometido em relação ao seu comportamento nessa festa, Marcos? Nessa festa? Nada. Nada, absolutamente nada. Foi uma festa comum, normal, todo mundo saiu, se divertiu, aconteceu nada. Nada, cabrinho. A testemunha revela ainda que a amiga se relaciona nesse mesmo dia com outro colega de trabalho. As duas vão embora juntas para a casa da atriz. No dia seguinte, conversam sobre a comemoração. Segundo ela, são boas memórias. Você ficou tentado a procurá-la? Não. Nem eu a procurei, nem ela me procurou. Mais. Mesmo sabendo que o que ela queria dizer mudaria toda a história? Não. Como é que eu vou procurar uma das melhores amigas? Ou não, né? Durante todo o processo, eu digo. Não, não procurei jamais. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu não procurei ninguém. Eu só falei com as pessoas que me procuraram. Por quê? Porque a coisa foi tão violenta para cima de mim, foi um linchamento tão absurdo, e o jogo foi jogado de forma tão suja, que se eu procuro qualquer pessoa envolvida nessa história, eu vou dizer que eu estava com o agente de testemunha. Então eu jamais procurei. Você não viveu durante todo esse tempo um receio de que essa amiga da Dani Calabresa confirmasse a acusação dela? Total. Eu vivi um receio total. Foi um movimento muito arriscado, esse que a gente fez, de chamar a melhor amiga da Dani Calabresa para ser a minha testemunha. É um movimento arriscadíssimo, porque, obviamente, ela vai lá para salvar a amiga. Mas isso foi feito sem consultá-la? Sem consultá-la. De forma alguma. Você ia perguntar para ela o que ela diria, o que ela teria a relatar? Se os advogados nunca procuraram? Sem consultá-la. Não. Foi no escuro mesmo? Foi totalmente. Mas não foi fácil levar ela até lá para falar. Não foi fácil, não. Mas ela foi. Teve que ir. Porque nós indicamos o nome dela como testemunha. Nós. Agora, veja bem. Uma pessoa vai para uma festa com uma amiga, grande amiga, grande amiga até hoje. Vai para a festa com essa amiga. Sai da festa com essa amiga. Essa amiga dorme na casa da pessoa. E na hora de testemunhar uma coisa grave que aconteceu na festa, essa amiga não é chamada? Qual a sua leitura sobre isso? É chamada por mim? Qual a sua leitura? É mais uma coisa que eles têm a esconder. No mesmo dia, Tânia Calabresa e Márcio Smelen trocam mensagens. Ele agradece pela noite e escreve. Manda beijo na sua amiga. Ela responde. Embalo minha amiga em um plástico bolha e mando para sua casa. Um mês depois, a amiga de Calabresa e Márcio Smelen marca um novo encontro por mensagens e texto. Você confirma tudo isso? O que eu posso dizer é que eu voltei a me encontrar com essa amiga da Dani Calabresa um mês depois. Viu na minha casa. Então, como é que alguém que teria, teoricamente, estado num ambiente que eu assidiei a melhor amiga, volta e se encontra comigo? Você lembra dessa conversa sua com a amiga dela nessa época? Claro. A gente continuou falando depois da festa por um mês. Qual era a conversa? Que tipo de conversa vocês tinham? A gente conversou sobre o que tinha acontecido na festa. Brincamos sobre isso. E ficamos combinando de tentar nos ver de novo o que aconteceu um mês depois, quando ela veio ao Rio. Você teve algum tipo de conversa com essa amiga da Dani Calabresa? Não. Depois do ocorrido? Não. Depois desse dia que nós nos encontramos no Rio, nunca mais. Foi só uma vez. Nas milhares de páginas do processo, também há trechos e conversas entre Márcio Smelen e Dani Calabresa. Na versão do ator, são diálogos que evidenciam proximidade e carinho entre eles. Dezembro de 2018. Um ano após os acontecimentos na noite da festa, Dani escreve. Feliz Ano Novo, ciborguinho amado. Agradeço por tantas coisas boas que aconteceram na minha vida e a sua amizade é uma delas. Obrigada por tanto carinho e apoio. Sou fã demais. Beijos para você e suas filhas lindas. Mélien responde. Meu amor, Feliz Ano Novo. Eu que sou seu fã pra caramba. Amo muito você. Conta comigo sempre. Amo ser seu amigo. Nós tivemos acesso a diálogos onde se mostra que vocês continuaram conversando depois disso. Normalmente. O que é importante é dizer o seguinte. Existe uma teoria de que muitas vezes, e muitas pessoas, eu entendo que isso existe, tá? Eu não estou em nenhum momento descredibilizando ou fazendo pouco da luta das mulheres ou do assédio. Isso existe na nossa sociedade. Existe e é inegável. E muitas vezes a mulher tem que fingir que está sendo assediada e tem que fingir uma certa normalidade, rir das piadas que não gosta, ou responder a um chefe mais inconveniente porque está ali precisando daquele emprego e tal. Isso acontecia contigo? Jamais. Dani Calabresa em nenhum momento estava agindo como uma pessoa que estava ali reagindo para sair de uma saia justa. Ela me buscava incessantemente. Ela procurava uma intimidade comigo de forma incessante. Com brincadeiras dos mais diversos cunhos. Chamando para viajar. Tem de tudo nas nossas conversas. De tudo. Você pode imaginar. E muitas vezes ela que me procurava. Em qualquer horário. Não era uma relação de chefe funcionando. Nós tínhamos uma intimidade provocada por ela e por mim. Igualmente. Você tinha poder, não tinha? Você tinha poder. Eu fui um colega que foi virando chefe. É verdade. Eu só virei diretor da Globo em 2018. Você usou de alguma forma, talvez até inconscientemente, o seu cargo? Não. Hoje eu sinto que ela, quando não teve o que queria, buscou vingança. De que forma a Dani Calabresa foi contrariada profissionalmente? A gente tinha um projeto chamado Fora de Hora. Que era um projeto que eu queria que ela apresentasse ao lado de um ator chamado Paulo Vieira. E ela, desde o início, se mostrou muito reticente. Porque ela queria que o projeto fosse apresentado por ela e um outro ator amigo dela, chamado Bento Ribeiro. Quer dizer, eu não ia tirar o Paulo Vieira para colocar o amigo dela. Então, que saísse a Dani Calabresa. Foi uma decisão nossa, em conjunto. Direção, autores. E isso foi comunicado a ela muito claramente. Que ela não faria mais parte do projeto. O que você está afirmando é que se Dani Calabresa não tivesse sido contrariada profissionalmente, ela não teria te denunciado? Com toda certeza. Mas com absoluta convicção. O que motiva a Dani Calabresa a me denunciar é a contrariedade que ela tem profissional. Isso está claro. Isso está provado. Ao longo de 2019, outras mensagens também são trocadas. Nesta, Dani sugere um encontro. Melen topa. Em outro trecho, os dois se elogiam pelo trabalho. Ela agradece pelo carinho. Melen retribui. Você arrasa, Dani. Você não teve a postura de vida de chefe? Eu fui um colega que fui virando chefe e achei que o legal, ético e bacana seria continuar lidando com as pessoas, tanto do ponto de vista afetivo, quanto de amizade, quanto de relacionamento, de ir para a barra, de festa. Me relacionando com as pessoas como eu era quando eu era colega delas. E isso era o que era legal. E isso é o que as pessoas que estão indo lá testemunhar dizem que era o mais legal em mim. Todo mundo continuou tendo meu telefone, ligando para mim, frequentando a minha casa. E você não mudou? E eu não mudei. Eu continuei o mesmo cara. Hoje eu vejo que isso é errado. Você concedeu liberdades excessivas? Concedi. Concedi. Dei liberdade, abri flanco, deixei que as pessoas desfrutassem da minha intimidade, tive intimidade com pessoas, me relacionei. Você ficou vulnerável? Fiquei vulnerável. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Hoje eu jamais repetiria isso. Você se deu conta hoje que é problemático manter relações amorosas com subordinadas? Me dei conta. Total. Totalmente problemático. Não é proibido, não pode ser proibido. Ainda hoje na Globo e em qualquer emissão não é proibido, mas é problemático. No processo aparece também a denunciante que vamos chamar de número um. São conversas em Mellen com uma atriz famosa. À justiça, a mulher define a relação como abusiva, mas ele sustenta o contrário. Também anexaram o processo declarações de amor entre eles. Em uma delas, a atriz escreve que está com saudade. Em outro diálogo, a atriz envia... Eu me apaixonei e queria casar com você. Julho de 2018, a denunciante cria um grupo intitulado Sexo em um aplicativo de mensagens. Participam ela, Mellen e assistente dele. A primeira mensagem é enviada de manhã pela atriz. Se você está nesse grupo, é porque achamos de bom tom que você soubesse que rolou um sexo bêbado de uma das partes ontem. Pedimos inscrição por razões óbvias. Em outro momento, ele envia fotos íntimas ao ator. Os dois mantêm diálogos e cunho sexual. Qual a verdade disso tudo? Eu não posso comentar isso que você leu, que está nos autos. Mas eu acho que qualquer um que ouve isso fica chocado. Tem pessoas lá, por exemplo, que dizem que eu me gabei de ter tido relações sexuais e que criei um grupo de WhatsApp para dizer isso. E aí eu provo que a própria pessoa que me acusa de ter criado o grupo, criou o grupo. E que ela fala o que ela me acusou de falar. Qual a sua leitura? É um absurdo completo. Porque... Uma pessoa que tem uma... Em tese, uma pessoa que tem um relacionamento de um ano com você. Nesse um ano, ela faz juras de amor. Tudo abs... Não acontece absolutamente nada de diferente de qualquer relacionamento. Tá certo? Normal. Um relacionamento normal. Aí, depois de um ano, você... Eu resolvo terminar com a pessoa. Por quê? Porque chegou o fim. Estava na hora. A pessoa, inconformada com o término, reiterada às vezes, diz que queria casar comigo, que não estava se conformando, mas que tudo bem, que topava voltar a ser minha amiga. Imagine isso. Como uma pessoa que viveu isso pode depois dizer que estava... Que sofreu assédio? Como isso se enquadra, de alguma forma, numa descrição de assédio? Que tipo de vantagem essa pessoa teria fazendo isso? Não, aí vem dança passional. Qual é a conexão entre essa atriz com a qual você manteve um relacionamento de um ano e Dani Calabresa? Não, é total. A conexão é total. Você sentiu que isso ia acontecer? Não, foi um choque. É um choque. É um choque quando uma pessoa que teve um relacionamento normal com você, de repente, inclusive, te acusa de fazer coisas que ela mesmo fez. Aí eu tenho que provar o que é uma inversão já total do direito, né? Que é quem acusa é que tem que provar. Mas no caso de uma acusação grave dessa, quem é acusado é que tem que correr para reunir o máximo de provas possíveis de quem não fez essas barbaridades. Quando as acusações contra a Mellen vêm à tona, a própria denunciante escreve para ele Você é inocente, amor, e continua Meu apoio você sabe que tem. O que mudou? O que foi determinante para que isso mudasse? De consolar a te acusar formalmente? Isso elas têm que explicar. Por que essa mudança? Qual é a sua leitura? Eu não vou dar minha leitura. Minha leitura está muito clara, porque não cabe minha leitura. Mas teve algum fato fundamental. Eu estou focado, Cabrinho, nos fatos. Que forçou essa mudança. Eu estou focado nos fatos. Os fatos são... Você tinha uma boa relação com elas? Pessoas que me consolaram na acusação, depois passam a acusar. Obviamente que aconteceu algo. O que foi esse algo? Pois é. O que foi esse algo? Elas têm que responder. Elas têm que responder. Você suspeita ele que é. Porque a mudança de comportamento. Denunciante 2. A mulher também pertencia ao elenco de Merlin. Em depoimento, a atriz conta que durante anos sofreu com as tentativas por parte dele. Ele teria tentado beijá-la em um evento. Ela se considera constrangida por ele. Essas oito mulheres tiveram interesses profissionais contrariados? Com certeza. Quais? Eu não posso dizer. Eu não quero chegar aqui e ficar acusando essas mulheres. Eu não quero acusá-las ou levantar hipóteses sobre as motivações delas para me acusarem. O que me interessa aqui discutir e afirmar é do que elas me acusam, isso não aconteceu. O que está lá dito está mais do que provado que é mentira. Uma linha por linha de cada acusação. Está lá, mas muito provável. Para mim não interessava qual era a... Eu tinha... Bom, basta você ver que nessa acusação não tem nenhuma camareira, não tem nenhuma figurinista, não tem nenhuma maquiadora, nada. É o mesmo grupo amigo de atrizes íntimo que combinou uma versão. Não tem assistente de direção, não tem direção, não tem produção, não tem nada. Para deixar bem claro, a pessoa com a qual você tivesse uma relação amorosa teria algum tipo de vantagem profissional? Zero. Ninguém teve. Nenhuma pessoa que se relacionou comigo teve nenhuma vantagem. Ir para a cama contigo representava alguma diferença para conseguir um papel? Zero. Zero. Ir ou não ir. Nenhuma das mulheres em cargo de chefia que estavam no meu departamento foram para a cama comigo. Nenhuma delas. Em 2018, ela pede desculpas ao diretor. Oiê, passando por aqui para fazer um contato com você. Nem precisa responder. Só para dizer que esperando um filho nascer, a gente pensa em muita coisa. Em conversa com a assistente de Mellen, ela trata o ocorrido como uma versão maluca. Nada foi planejado maquiavélicamente. Foi um redemoinho que eu fui entrando e quando o vi, não conseguia sair. O que falta revelar? Uma muita coisa. Tem detalhes absolutamente chocantes. E detalhes que nem a justiça eu levei ainda. Porque eu não sou infalível e não errei. Que erros você cometeu? Eu hoje, em perspectiva, olhando, eu acho que eu errei basicamente muito, primeiro e sobretudo com a minha mulher. Você traiu a sua mulher? Minha ex-mulher. Eu traí minha ex-mulher e traí várias vezes. Eu pedi desculpa publicamente várias vezes a você aqui, com você aqui, pedi pessoalmente a ela e peço sempre a ela. Sempre que esse caso volta, sempre que sai uma matéria, eu novamente volto a ela e peço desculpas. Eu vou pedir desculpas a minha vida inteira. Falhei, errei, menti. O que mais? Mas hoje eu só quero a verdade. E acho, hoje, analisando na conjuntura de hoje, que eu deveria ter tomado muito mais cuidado ao me relacionar com pessoas que trabalhavam comigo. Mesmo consensualmente. Que eu não enxerguei o tipo de problema que isso poderia me causar se alguém resolvesse usar isso contra mim no futuro. Hoje eu jamais repetiria isso. Hoje, se eu entrasse no local de trabalho, eu ia entrar, cumprimentar as pessoas. Como chefe, o que você faria de diferente hoje? Primeiro, eu não quero ser chefe nunca mais. Quero ser autor, ator. O que você deveria ter feito? Manter uma distância? Manter distância. Manter total distância. Procuramos as mulheres que acusam o ator Márcio Smelen de importunação e assédio sexual e moral. Elas preferem não gravar a entrevista e se pronunciam por meio de uma nota. A nota foi enviada por seus advogados. Márcio Smelen foi denunciado por assédio sexual e moral perante a Ouvidoria Nacional da Mulher do Ministério Público por oito mulheres que eram suas subordinadas. As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. Intimidar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio. Nós, defensores das vítimas, acreditamos que tratar desse assunto publicamente é mais uma violência contra as vítimas. Para romper essa cadeia de ataques e exposição indevida e ilegal de identidade e privacidade das denunciantes, preferimos nos pronunciar na justiça. Nada justifica o assédio. Tudo isso começou com uma exposição na mídia absurda. Quem leva o caso para a mídia, quem leva o caso para a imprensa, quem leva o caso para você primeiro, é a doutora Mayra Cota. Então, essas mulheres e essa advogada que coordenou o grupo, é que vão até a imprensa e dizem para a imprensa, olha, presta atenção nesse caso, tem uma coisa acontecendo aqui, tem assédio aqui. Então, quem tira o monstro da jaula é a doutora Mayra Cota. E agora, quando o monstro fora da jaula começa a descobrir que a história não é bem assim, doutora Mayra Cota quer enfiar o monstro na jaula de qualquer jeito. Eles entraram com uma notícia crime contra mim em São Paulo, me proibindo de mostrar mensagens que eu usaria em minha defesa. Essa notícia crime, ela perdeu, essa notícia crime, Dani Calabresa e doutora Mayra Cota perderam e ela foi arquivada pela justiça, pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo que eu tinha absoluta justa causa para divulgar na imprensa mensagens pessoais para me defender de acusações que foram feitas na imprensa sem sequer ter um caso, sem sequer ter um boletim de ocorrência, sem sequer ter uma judicialização, um processo, um número de... nada, não tinha nenhuma acusação formal. Só tinha acusação na imprensa e ainda tinha uma advogada que dizia, eu não quero judicializar esse caso. Isso tudo destruiu sua vida? Destruiu minha vida. Minha vida está completamente parada. Não é parada, parada seria ótimo. A minha vida foi bagunçada de uma forma e eu sou adulto para lidar com isso. O que mais... a minha grande luta nessa história e é o que mais me magoa, o que mais me fere, o que mais me tira do sério, é o que aconteceu com as minhas filhas. É como isso atingiu... nessas mulheres ninguém pensou. De que forma suas filhas foram atingidas? Duas meninas de 13 anos, que quando começou tinham 10, agora a gente tem total entendimento. A gente tem celular, a gente tem Google. Elas se procuraram para saber o que aconteceu? Elas procuraram. Eu tive que ter várias e muitas conversas com elas. Que tipo de perguntas elas te fizeram? Desse tipo. Papai, você assediou alguém? Qual foi a sua resposta? Papai, você agarrou alguém à força? Não. A minha resposta foi a verdade. Não. Agora, como é que você trabalha isso na cabeça de uma criança de 13 anos, sabendo que tem o julgamento na adolescência, tem o julgamento dos colegas? Eu tive que reunir com a direção da escola, com professores, com os amigos do prédio, com... já aconteceu de... de uma pessoa, uma funcionária da minha ex-mulher que está passando com as crianças lá e o porteiro passar e fazer algum comentário. Pô, assisti aquela história na televisão. Na frente das crianças. As crianças fazem terapia até hoje. E fazem terapia duas, três vezes por semana. Porque elas têm que ter um lugar para desabafar além da gente. Até que ponto você acredita que vai conseguir recuperar a sua vida? Eu não sei dizer. Assim, eu estou tão preocupado em restabelecer minha dignidade e a verdade. Cabrini, essa história tem que ser contada. Essa história precisa ser contada. Essa história começou na opinião pública. E é lá que ela vai terminar. Eu quero dizer isso para você e para os seus espectadores com toda convicção. Doutora Maíra Cota e quem está lá com ela pode tentar o que quiser. Ao fim dessa história, acabe como acabar. Essa história será contada tintim por tintim. Todos os fatos, todos os nomes. Essa está sendo a nossa segunda entrevista. Vai haver uma terceira? Eu acho que é terceira agora, só quando o caso for resolvido. Aliás, eu estou... E aí o que você vai contar? Aí eu vou contar tudo. Porque quando... Você vai estremecer o mundo? Ah, não... Minha... Meu objetivo não é estremecer o mundo. Meu objetivo é que as pessoas saibam a verdade. Você disse que nem 20% está sendo contada até agora? Nem 20% está sendo contada. É tudo sobre sigilo de justiça. O que eu posso dizer, Cabrinho, com toda certeza, é que essa história precisa ser contada. Em respeito às minhas filhas, à dignidade delas, a tudo o que elas fazem. E você se compromete a fazer isso? Eu vou contar. É só me ser contada. A questão não é ser. É quando. Mas, para a gente encerrar essa entrevista, o que você diria nesse momento para as oito mulheres que te acusam? Para elas, nada. Nada. Eu quero dizer para as mulheres, essas sim, mulheres incríveis, que tiveram a coragem de, no meio daquele linchamento, sair das suas casas, me procurarem e irem até a delegacia da mulher para restabelecer a verdade do que aconteceu. Porque você imagina para mulheres o que foi difícil para essas mulheres, que inclusive tiveram nomes expostos na mídia antes de depor. E mesmo assim mantiveram a coragem de ir à delegacia e dizer o que na verdade tinha acontecido. A essas mulheres, toda a minha admiração. Porque não importa se a vítima tem sempre razão ou se o homem é sempre o... O que importa é assim. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Está lá. Está nos autos. A verdade já está nos autos. Já está lá. Já tem elementos suficientes para esse caso ser encerrado. Você teme o desisto desse caso? A decisão da justiça? Bom, quem não confia na justiça não sou eu. Eu confio na justiça. Eu que procurei a justiça. Quem não confia na justiça é a doutora Maíra Cota, que não queria judicializar o caso e queria ir para a imprensa. Eu confio na justiça. Fui eu que procurei. Márcio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Quando a entrevista termina e as cadeiras ficam vazias, sobram reflexões. Qual vai ser o desfecho desse caso? Quais as implicações? Quem foi de fato a vítima? Roberto Cabrini, Câmara Record. Boa noite.